quadrado lá dentro. Isso, com força, Théo. Tá bom. E no outro quadrado? Dentro e faz força. Aperta a sacola. Mais aqui em cima também, ó. Joia, campeão. Joia, Théo. Obrigada. Agora, ó, conta pra tia Mi. Quem é essa? Quem que é? Põe lá, cola lá pra tia Mi. É a? Lá na Gabi. A Gabi. E aqui, quem é? É a letra do? Do Théo. Isso. E, ó, vamos procurar a letra da mamãe que a gente deixou cair. Ah, tá aqui, Théo, ó. Falta a letra da mamãe. Catarina, quem é que tá faltando? Põe lá pra tia Mi. Joia, campeão. Muito bem.